O termo psicofobia foi um termo criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria para designar aquelas situações onde as pessoas que têm transtorno mental sofrem preconceito por parte de outras pessoas que não têm transtorno mental. Porque você imagina que para uma pessoa que não tem transtorno mental, ele imagina que a ansiedade que o outro está experimentando é semelhante à ansiedade que ele experimenta. Ele imagina que aquela situação que está ocorrendo é simplesmente desproporcional porque a pessoa quer que seja desproporcional. Mas na verdade ele não consegue entender que a pessoa não consegue reagir de uma forma diferente. Então quem tem transtorno do plano, quem tem transtorno de ansiedade, não está experimentando aquela ansiedade toda e aquela incapacitação porque ele quer. É porque ele não consegue reagir de uma forma diferente. E aí, às vezes por falta de informação ou por alguma dificuldade empática nesse tipo de situação, a pessoa pode fazer julgamentos que são inapropriados. e aí, às vezes por falta deARIOS. E aí, às vezes por falta de preço. E aí, às vezes por falta de steering'sixo egunões que não tenham threaten desыс Mutu,